E aí galera, se ajeitando pra dormir já, né? Já fechei as cortinas aí, ó Vamos descansar agora, né? Boa noite pra todo mundo aí Tamo aqui no posto, carga pesada, em Prato, Minas Gerais Vou virar o frete pra cá, mas vou fechar o olho, que tá muito forte Ó Ó, viu? Então tá bom, galera Boa noite, amanhecer tem mais Fechando a firma hoje, ó Ó os pauzinhos que saem, ó Descoberto Vamos tá ajeitando aqui É, canseira, 700 quilômetros hoje, não foi fácil, hein? Ó, de boa, amanhecer nós estamos lá Ó o barraco aí, ó Fechando a cama E vamos dormir Boa noite, galera, valeu Até amanhã E aí E aí